Me dá aqui a Revana, que ela vai agora conversar com a gente sobre esse caso, né? Porque chama a atenção, é uma menina, 12 anos pra mim ainda é uma menina que está desaparecida, né Revana? Sim, Fred, eu estive lá na casa da família, né? Na casa das duas crianças no sábado, né? Mostrando esse drama, o pai do Victor, a avó, estavam muito arrasados, muito preocupados e não diferente o pai da Maria Fernanda, né? Por sorte, o pai do Victor teve essa sorte aí de encontrá-lo, né? Do menino conseguir ligar pra ele lá, através do telefone de um supermercado. Agora, o que chama a atenção, Fred, é a situação com que esse menino chegou. De acordo com o pai da Maria Fernanda, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, esse menino chegou totalmente atordoado, parecendo que estava ali sob efeito de drogas. Eu vou conversar com ele pra ele contar mais detalhes pra gente, já que ele acompanhou a chegada do Victor lá na casa. Muito boa noite, Welton. Descreve pra mim, por gentileza, como é que o Victor estava, o que ele contou pra vocês ali no momento dessa chegada. Bom, até então a gente estava na porta de casa, né? Na expectativa de a minha filha vir também junto com ele. Mas, infelizmente, a chegada foi só dele. Graças a Deus também, né? Porque o menino foi encontrado. Mas, o que a gente viu e o que ele relatou, que ele estava totalmente dopado. Ele estava fraco, tonto. Ele relatou pro pai que deram alguma coisa, tipo, uma bala, alguma coisa assim pra ele, que ele falou. E ele estava muito ruim. E a gente ficou sem saber o que fazer. Porque é uma criança, né? Uma criança. Eu acho que a gente deveria colocar a foto da Maria Fernanda aí no vídeo, pra que as pessoas se conseguissem vê-la durante agora, no feriado. O que eu até falei agora há pouco pro pai dela, que é um momento que as pessoas muitas vezes estão viajando, não prestam muita atenção. Mas, tá aí a imagem dela, ela tem 12 anos. E aí o senhor diz que logo depois que aconteceu, que o Vitor chegou até a casa, o senhor foi até o senador Canedo também tentar, o senhor mesmo, tentar encontrar pistas? Sim, eu já tô com dois dias que eu estou me deslocando pro senador Canedo, pro local onde o menino foi encontrado. Eu já fiz isso, andei aquela proximidade toda ali, a procura dela. Inclusive, o menino relatou que a última vez que ele relembra de estar, ele tava num lugar que era cheio de cavalo, vacas, ou seja, é só uma chacra, é chacra. Andei pra aquele lugar também, não tive sucesso. Então, em dois dias que eu estou procurando. E desesperado. E aí, gente, então é o pai que tá pedindo, quem tiver qualquer pistas, então, da Maria Fernanda, pode entrar em contato. A gente tá com o telefone, aí dois telefones, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. O senhor quer deixar mais alguma coisa antes da gente conversar com a delegada? Eu quero deixar, assim, as pessoas que estão com a minha filha nesse momento, eu peço que tenham compaixão. Ela é uma criança, ela é minha filha, eu cuido dela desde os seis meses de nascido. Eu não consigo, eu tô desesperado, eu não como direito, eu não durmo direito, eu não tenho nem chão pra pisar. Eu conto com as autoridades pra poder me ajudar, sabe? Já vai fazer quatro dias que eu tô sem ver a minha filha. Tá certo, seu Elton. Seu Elton tá bastante emocionado. Eu vou pedir pra que o senhor chegue pra cá um pouquinho, pra que a doutora venha falar com a gente a respeito disso, que é a doutora Gabriela Adas. Doutora, diante de tudo que ele contou, o que a senhora pode acrescentar? Ele realmente está sob efeito de algum entorpecente, algo nesse sentido? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Pois é, os fatos agora estão sob investigação. O menino de nove anos, ele foi localizado no sábado, né, em Senador Caneda. A informação que obtivemos é que ele começou a chamar muito pelo pai, pela avó, e em face disso, ele acabou sendo deixado nas proximidades de um lago e seguiu sozinho até um supermercado existente nas proximidades e lá ele conseguiu solicitar a ajuda da proprietária do local. E como ele lembrou do telefone do pai, ela acionou os familiares desse menino e ele então conseguiu retornar. Agora, a gente não descarta nenhuma possibilidade, nenhuma ocorrência dos crimes que podem estar ocorrendo com essa menina e até com ele. E os fatos agora estão sob investigação, até na tentativa, a maior urgência agora é localizá-la. Ele tem essa certa dificuldade para poder contar detalhes, né, não se sabe se por efeito de alguma coisa ou se porque realmente ele está muito assustado. Ele deve ser ouvido agora na delegacia, com auxílio de psicólogos, quando? É, exatamente. Esse menino, até pelo estresse que ele passou, ele consegue relatar poucos detalhes acerca do que aconteceu. Ele diz que não consegue se lembrar direito do local em que ele esteve abrigado durante esse período e agora a gente vai até por uma questão de evitar a revitimização dessa criança, ouvi-lo na presença de psicólogos e entender de fato o que ele tem a relatar acerca do ocorrido. Doutora, agora tem uma coisa que eu acho que nós podemos deixar de alerta, o tanto que é importante as crianças saberem o telefone dos pais, né, porque foi decisivo no caso do Vitor, né? Sim, sim, isso é importante que os pais sempre deixem anotado ou que eles decorem mesmo o número, porque numa situação dessa é primordial que eles se recordem, que consigam acionar os familiares. Fred, alguma pergunta para a doutora? Não, na verdade eu estou aqui me colocando no lugar desse pai, né, do desespero dos pais e principalmente desse pai que está aí, né, a desesperar tentando encontrar essa filha. E doutora, é muito importante, né, justamente o que esse pai fez, procurar a polícia para registrar esse boletim de ocorrência. E outro detalhe é porque as pessoas ainda têm aquela velha impressão de que, ah, eu tenho que esperar 24 horas para procurar a polícia, isso não existe, né? Não, não, a gente pede que os fatos sejam imediatamente levados ao conhecimento da polícia. Tão cedo eles forem comunicados, as diligências, elas se tornam muito mais fáceis e muito mais viáveis. Então, a gente também deseja comunicar à sociedade que até a sonegação desse incapaz, sobretudo quando se tem notícia que a família, que a própria mídia está à procura desses menores, a sonegação, o fato de acobertá-los, constitui crime também. Então, tão logo se tome conhecimento que aquele menor, que aquela menor está desaparecido, acionar a polícia, o conselho tutelar, que são órgãos responsáveis pela tutela dos direitos desses menores. Delegada, nós estamos falando de uma criança de 12 anos de idade. Eu estou falando aqui no geral para que as pessoas entendam quem estiver com essa criança, de repente em casa. Ou até mesmo um pai, uma mãe que estiver dando guarita para essa criança, guardando essa criança aí de alguma forma, pode responder criminalmente. Isso, mesmo que o intuito seja de fato de cuidar, de estar com essa criança e evitar um mal maior, a melhor saída é sempre comunicar à polícia, é sempre acionar os órgãos de tutela, que são os responsáveis por dar o encaminhamento devido e entender o que de fato está acontecendo. Mas guardar essas crianças e impedir que elas voltem ao seio familiar nunca é a melhor saída. Exatamente, doutora. Muito obrigado. Tarone, só me permite falar com o pai de novo aqui, só uma palavrinha com o pai rapidinho. Se ele puder aqui falar comigo, o microfone está na altura, está bom. Deixa eu falar aqui com o senhor. Olha, meu querido, fique na paz. Eu tenho certeza que nós vamos trazer essa menina de volta. Nós temos uma audiência muito grande. As pessoas vão começar a entrar em contato agora. E eu tenho certeza que logo, logo o senhor vai estar com a sua filha aí, tá bom? Acredite em Deus, tenha fé que vai dar tudo certo. Eu acredito sim. E confio também nos trabalhos das polícias também, porque são pessoas capacitadas para isso. Então, eu confio sim na doutora que está aqui do lado, ela é competente. Então, eu creio sim que eles vão achar a minha filha. Confio em Deus também, porque o Deus que nós temos, ele é muito grande. Muito bem. Querido, parabéns aí, que Deus te abençoe mesmo. Delegada, parabéns ao trabalho da senhora e toda a equipe. Obrigada.